Olá estudante do sétimo ano! Nesse vídeo vamos falar sobre o verbo to be na forma negativa. Você sabe responder perguntas usando o verbo to be na forma negativa? Você lembra do verbo to be? Como é que a gente vai fazer para relembrar? A gente vai poder utilizar a plataforma. Então, o que a gente faz? Não podemos esquecer de usar o not para formar a frase negativa com o verbo to be. Em inglês não, né? Vira not. Só que eu vou colocar sempre após o verbo. Então vai ficar assim. Forma afirmativa, I am a student, sou um aluno. Forma negativa, I am not a student, sempre vai após o verbo, ok? Como é que a gente vai lembrar disso? Lá na plataforma, utilizando a plataforma. Não posso esquecer de estar com o meu login, arroba escola. Vou digitar todo esse endereço e vou entrar na minha última lição, cumprimentos da unidade 1. Vou começar lá, gramática, forma negativas do verbo to be. Qual palavra usamos para transformar uma frase em negativa com o verbo to be? Como é que eu transformo a minha frase na negativa? Então eu tenho a frasezinha, are you neat? Como é que eu deixo essa frase na negativa? Como é que eu vou responder isso? Eu vou colocar o not. Então, he is busy. Ele está ocupado. Afirmativo. He is not busy. Ele não está ocupado. Com o need to add to me, mesma coisa. They are not. Sempre colocando o not após o verbo. Mas daí vai ficar, eles são não? Eu traduzo da maneira que eu falo. Eles não são, mas o verbo tem que ir, a partícula negativa tem que ir após o verbo, certo? Eu posso também contrair. O que é contrair? É juntar as palavras. Posso contrair com o verbo to be. Eu tenho algumas opções. Ou eu vou juntar o verbo to be ao pronome e o meu not vai ficar igual. She is not. Ou eu vou contrair o verbo to be com o not, certo? Essas são as maneiras como eu tenho como fazer. Eu posso usar a forma contraída sujeito com o verbo ou eu vou contrair o verbo to be com o not. E vai ficar desta forma aqui, isn't e aren't, certo? He is not a student. He isn't. They are not new students. They aren't. Tranquilinho? Posso contrair dessas duas maneiras. Juntando o verbo to be ao pronome ou juntando o verbo to be à partícula not. Eu não posso esquecer então de como é que fica a minha forma contraída. Aqui eu estou usando a forma afirmativa. O I am vira am e eu posso apenas colocar o not ou junto o verbo to be ao not. O único pronome que não aceita esse tipo de contração é o primeiro pronome. Eu não tenho como juntar o not com o é. Os outros todos eu posso usar sem problema nenhum. Tranquilo? Então nesse vídeo nós falamos do verbo to be e do verbo to be na forma negativa. Espero que vocês tenham gostado. Até breve! Até breve!